Quente, gelado, com chantilly ou com leite, puro ou adoçado, descafeinado, expresso ou coado, um golinho ou uma caneca bem cheia, não importa a forma, o que vale é a presença dele todo santo dia. Já sabe de quem eu tô falando, né? É do café. Afinal, não tem nada melhor do que uma xícara bem quentinha de café pra começar bem o dia. Além de dar energia e disposição, o grão é benéfico pra saúde. A bebida, ela é tão querida que ganhou até data comemorativa, 14 de abril. No Brasil, o ouro verde, como ficou historicamente conhecido, é considerado uma paixão nacional, já que é consumido por 9 entre 10 pessoas com mais de 15 anos, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Café. Aliás, você sabia que em Paranaíba, na região leste de Mato Grosso do Sul, mais de 5 fábricas de café estão instaladas por lá? Economicamente, o café também possui um papel bastante expressivo. O Brasil é considerado há 100 anos o maior exportador e produtor no mundo, chegando a representar um terço da produção mundial. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, C-Café, até agosto de 2020, o país exportou mais de 26 milhões de sacas, totalizando uma receita pouco mais de 3 bilhões de dólares. Esses valores chamam a atenção e o peso internacional do produto para a capacidade produtiva do agronegócio do café. Bom, o Brasil é o grande produtor de café do mundo e a gente tem dentro desse produto várias nuances. Muito tempo, até hoje, a gente vende o grão para países da Europa, por exemplo, a Alemanha é um dos grandes compradores desses grãos, de vários países aqui da América do Sul, Colômbia, Brasil, e acaba que na Europa, esse produto, ele vem com toda uma gama de coisas para valorizar, para agregar valor ao café. Isso também chega ao nosso país. Você tem o café expresso, café de coador, que particularmente é o que eu mais gosto, várias cafeterias fazendo aí drinks com cafés, e, obviamente, essa gourmetização nasce daí, por ser um produto tão apreciado e tão especial. Mas o fato é, e o importante é, que você deve conhecer a origem do seu café, procurar um café de origem arábica, que ele vai ter muito mais nuances de sabor. Ele não tem, assim, um sabor único, e sim várias nuances. Muitas vezes ele é cítrico, ele é adocicado. Outra dica importante, não precisa colocar açúcar no seu cafezinho, porque o próprio fruto do café, ele tem que ter uma nota de adocicado. Você consegue sentir isso. Em terra de Tereré, café rei. O estado composto por moradores vindos de outras regiões, o apreço que muitos têm pelo cafezinho, não perdeu espaço para a típica bebida do sul matogrossense. Mas atire a sua primeira xícara de café, quem foi capaz de passar um dia sem consumir a uma das bebidas mais antigas? O cafezinho desperta pela manhã. Após o almoço, ajuda a resistir a um docinho. E, à tarde, sempre vem acompanhado na mesa. Ele é tão democrático, que tem para todos os bolsos e para todos os gostos. Os tipos de café, eles são variedades incríveis que você pode encontrar no mercado, que você tem que se ater a duas informações importantes. Existem duas espécies de café, a robusta e a arábica. Os cafés de origem arábica, eles têm um sabor, uma nota, uma nuance muito especial. Prefira esse tipo de café. E aí você tem vários tipos de grãos interessantes. Por exemplo, o bourbon, que é uma delícia. Dá um café bem apreciado, muito produzido também em várias regiões de altitude do Brasil. E também outros tipos de café. A minha dica é você, quando for comprar o café, o cafezinho no mercado, dá uma olhada de onde ele é, procura saber a origem do produtor. Isso tudo é muito importante, muito interessante para aquele café que você está tomando. O produto é consumido por nove entre dez brasileiros com mais de 15 anos. Tá ou não tá no gosto popular? Segundo o chefe Paulo Machado, café é o casamento perfeito com alguns alimentos na mesa do brasileiro. Olha, existe uma gama de alimentos que podem ser combinados com café, inclusive pratos salgados. Se você utilizar um molho à base de café para aves, por exemplo, fica bem legal. Um simples peito de frango e aí você faz um molho branco e coloca um pouquinho de infusão de café concentrada, É uma opção bem bacana de receita. Agora, se você quiser fazer um clássico, tiramisu é uma das sobremesas mais apreciadas do mundo inteiro. Uma sobremesa que nasceu lá na Itália e que leva chocolate, nata e café. Fica uma delícia. Para quem não é tão amante assim do café, olha só os motivos para mudar agora a sua opinião sobre essa bebida. A cafeína ajuda no estímulo da atividade mental, na melhora da concentração, no aumento da velocidade das associações de ideias, na diminuição da sensação de fadiga e ainda da energia, o que potencializa o desempenho em atividades físicas. O café, se consumido em níveis corretos, melhora o humor e evita a depressão. Vou agora servir um cafezinho para mim. Não posso deixar de servir. Essa xicrinha aqui eu trouxe lá da Etiópia, o país onde nasce o café. Na história do café, um produtor, um pastor de ovelhas, de cabras, ele viu que as cabras estavam comendo um frutinho e elas ficavam assim alucinadas por conta da cafeína. E ali ele resolveu infusionar e tomou o primeiro cafezinho da humanidade. Saúde!